Crack pitbull da rodada. Júlio César já ganhou algumas vezes, mas agora uma nova função. Você vai ficar realmente na meia ou volta pela lateral esquerda? Como é que vai ficar, Júlio? Boa tarde, é um prazer ter você no tribo do Vernão. Boa tarde. Bom, eu deixo isso aí por conta do Hélio, né? Ele que escala. Acho que, independente da posição que ele me colocar, eu quero estar ajudando o grupo. Eu acho que vai ter assistência durante a semana aí pra ver. O Felipe fez uma boa partida também. Acredito que o Hélio vai definir essa semana e o importante é estar jogando. Mas você está ganhando o prêmio novamente pela sua regularidade. Tanto na ala como na meia, você sempre está aí no marcador, fazendo gols, né? E aí passa pra você a camisa novamente. Novamente você é o crack pitbull. Obrigado, eu agradeço. Vamos mostrar a camisa, né? Abre. E que você seja mais vezes o crack pitbull mantendo a regularidade. Obrigado, espero ganhar mais vezes aí nesse brasileiro. Obrigado.